Olá seja bem vindos a mais um vídeo do canal Rodolfo aparece em suas redes sociais e falou do show de ontem agradeceu a todos que acompanharam a dupla que fez sucesso também em sua turnê internacional falou da sua mais nova aquisição uma máquina nova onde brincou com ela no seu show e hoje já tem mais show o cantor também mostrou o local onde se encontra e seu almoço caprichado se vocês gostam da dupla deixa aqui abaixo qual a cidade aonde você mora e deixe também sua nota de 0 a 10 para a turnê da dupla então é isso um grande abraço e também se inscreva no canal ative o sino das notificações um grande abraço até a próxima se Deus quiser bom dia turma como é que vocês estão tudo bem peraí hoje Israel e Rodolfo no Barretão eu acabei de postar um vídeo aqui do show de ontem é o vídeo que eu fiz da câmera nova que eu comprei aí vocês viram aí engraçado demais que o filme em tela filme 360 e depois você consegue editar e pegar qualquer parte do vídeo que você quiser se quiser pegar eu na filmagem pega se quiser pegar o povo quiser dar zoom tranheira aí eu venho achando no vídeo dando zoom ontem de noite ainda de madrugada editando achei o menino mostrando o dedo vocês viram põe o vídeo para assistir aí no final do vídeo vocês olha ei gente vou te contar o tal do maluqueiro mas enfim fã muito obrigado a todo mundo que curtiu o nosso show ontem né aqui em São Miguel só por cair lindo top obrigado tem que respeitar uma boia dessa aqui viu e aí